Olá, meus juridicos náticos, lindos e lindas da Lili Não repare essa iluminação no meu rosto, tá? Porque eu tô só com uma por enquanto Amanhã eu vou fazer a outra, né? Eu vou ter que comprar as matérias pra poder fazer a outra Então tá pegando bem no lado de cá, no lado de cá Bom, o vídeo de hoje é bem rapidinho mesmo, rapidinho mesmo, tá? Eu só tenho um vídeo pra vocês aí do Se Arrume Comigo E eu acabei de chegar da rua, tá? Que foi o vídeo que eu fui fazer uma entrevista de trabalho Então eu acabei de chegar da rua, eu tô toda maquiada ainda Vou me maquiar de como tá Eu vou abrir aqui a costina pra vocês verem Eu tô assim, maquiada, né? E aproveitando que eu ganhei o demaquilante da Mary Care Esse aqui Que é da... Da Mary Care Quem vende é uma colega minha chamada Paloma, tá? E ela tá vendendo Mary Care agora, ela é consultora da Mary Care Então ela tá vendendo Então se vocês estiverem interessados É só falar comigo aqui embaixo, tá? Que eu vou... Aliás, eu vou colocar o contato do zap dela Aqui assim embaixo Pra vocês verem, se vocês estiverem interessados E vocês ligarem pra ela Eu esqueci de perguntar quanto foi Mas como foi presente, eu não perguntei Então vamos lá Bom, antes de eu começar a passar esse demaquilante no rosto Eu vou ficar feinha pra vocês, tá? Eu vou dividir o cabelo aqui assim Vou puxar pra frente Vou ficar feinha pra vocês Vou puxar o meu cabelo Um lado todo pra frente O outro lado não Eu ainda tô até de brinco Eu só fiz mesmo tirar a... A blusa Pra não sujar Ai, quase que a toca não entra Vou fazer assim Bora, toquinho Entra E vou colocar o meu cabelo na toca Pra poder Tirar o demaquilante Pronto Pronto Já tô com essa toca horrorosa no cabelo Vou tirar meu brinco também Tô com essa choca Horrorosa A pessoa começa o vídeo linda, maravilhosa Termina o vídeo desse jeito E vai terminar o vídeo sem maquiar Pegar um agudão Vou dividir esse agudão em dois Eu falei em dois Não vou em três Em dois Vamos lá Ele é um demaquilante Para a área dos olhos, tá? Ele é bifásico Só que eu acho que já misturou aqui Né? Dá pra ver, né? Ele é bifásico Acho que é bifásico quem fala Sei lá o nome Demaquilante para a área dos olhos Apropriado para todos os tipos de pele Modo de usar Agite bem até misturar as duas faces Aplique uma pequena quantidade Em um chumaço de algodão Remova delicadamente todos os vestidos de maquiagem Bom, eu tenho um sério problema Eu vou sacudir aqui Eu tenho um sério problema com demaquilante Que não é todo o maquilante Que eu me dou muito bem não Por causa dos meus olhos Tá? A pessoa vai ficando velha Vai começando os problemas Começa a alergia que nunca teve Começa a irritação nos olhos que nunca teve Você mistura e ele fica assim Eu vou botar aqui no algodão Um pouquinho no algodão Vou botar mais um pouquinho Porque não molhou quase nada Ele contém quantos ml? 110 ml Né? A pessoa vai ficando velha Eu vou Sempre eu começo primeiro a tirar dos olhos Pra depois Passar no resto Eu tô achando ele um pouco Oleoso, sabe? Mas vamos ver Pronto Já fiquei sem uma sobrancelha Focou? Ainda tá focando? Ou desfocou? Já começo a ficar sem sobrancelha E o pior O ruim de tudo isso aqui Sabe o que é? Porque a pessoa Está sem colírio Em casa Então Tá meio complicado Ele Impou, tá? Eu vou pegar outro algodão Um pedaço de algodão Vou botar mais um pouquinho E vou tirar agora do outro zóio Então Deu de mão Logo dizer o que eu achei Gostei Tá? Removeu bem A maquiagem Por mais que ela seja uma maquiagem Bem fraquinha Mas removeu bem Principalmente a Máscara de cílio E o delineador Tá? Removeu bastante Já gostei disso aí Porque o problema das nossas máscaras É Do demaquilante É esse Que não remove A máscara de cílio Alguns não removem E agora eu vou tirar O do rosto Que é a base O pó Né? E a lilisa está tirando Com maquiagem fraca Gente Ele remove Tá? Remove bem Maquiagem forte Também Eu gostei Não irritou meus olhos Mesmo sendo um demaquilante Para olhos Eu comprei um demaquilante Para olhos Uma vez Acho que foi Do Max Love E ele irritava Muito meus olhos Muito mesmo Os olhos chegavam Ardia Né? O demaquilante Eu comprei para olhos Já esse Eu estava usando O da Anaconda Que eu gostei Muito dele Eu estava usando Bastante ele Não tinha comprado O outro Eu estava usando ele Porque o do Max Love Eu joguei todo fora Acho que é a Max Love A marca Eu joguei Todo fora Por causa dessa Irritação no olho Que ele me deu Já o Anaconda Ele não irritava o olho Mas em compensação Ele para lavar Era horrível Quando eu ia lavar o rosto Porque depois que eu faço Aqui eu lavo o rosto Então a pele Ficava muito oleosa Já esse aqui Ele não está oleosa Está com óleo Né? Mas depois que você enxágua Não fica aquela pele Assim óleo Tá? Então Vou tirar aqui Então é isso meninas Eu gostei do demaquilante Tá? Indico a vocês Se vocês tiverem Uma consultora Perto de vocês aí O demaquilante Da Merker Né? A Merker A palhaça E agora O que é que eu vou fazer aqui Vou lavar meu rostinho Com sabonete Assepsia Que é Que eu estou roubando Da minha filha Usa eu e ela Né? Então Vou lavar meu rostinho Com sabonete Assepsia Eu vou passar uma máscara Hidratante Da Avon Mesmo que eu tenho aqui É a que eu uso de sempre Não é muita coisa mesmo não Tá? Pra poder ficar mais hidratado Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais uma resenha Que foi o demaquilante Da Merker Gostei Super indico Tira Tira maquiagem Lineador legal Tá? Esse meu lineador Meu rio Minha prova d'água E ele saiu Na primeira passada Então já gostei Então é isso aí Meus amores Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Bye bye Que eu fui